Música 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 Muito bom! Ela dá! Super! Good! How is the feeling? How was your feeling? Nice, huh? Ok, Ok, Ok. Ok, Ok. Ok, Ok, Ok. Ok, Ok. Ok, Ok. Ok. Ok... Ok! Ok. O que você está? Não, não. Você está aqui no meu primeiro? Não, não? 5 meses. Não, não. Você está aqui no meu primeiro? Sim, é super. Você está aqui no Ritika? Super. Nikes, como foi? Sim, foi super. Mas quando eu fui, eu fui. Você está aqui no Ritika? Ok, você teve um fã? Sim, sim. Você está aqui no Ritika? Você também está aqui no Ritika? Sim. Sim, eu tenho um fã. Sim, eu tenho um fã. Eu tenho um fã. Ok, ok. Ok, ok. Ok, você está aqui no Ritika? Ok, você está aqui no Ritika? Como é? Ok, ok. Eu tenho um fã. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. O pessoal será que alguém faz isso mais um próximo! Eu penso em frente e eu wanted um pessoal. Deixa eu continuar de ir em frente. Bom pessoal de tudo. Estou nos acompanhando os nossos índices. Bem, é que já estávamos o nosso Bubble Park. Muito bem. Muito bem. Um ser bom ao nosso. Eu estou falando muito bem. Um ser bem-bendido ou bem. Não sei se fazer em mandamento. Obrigado.